Galera, estamos aqui com o DayZ Mod do Arma Reforge, mais conhecido como Dead Zone Um modo que está evoluindo bastante no Arma Reforge Pra quem não sabe, esse jogo aqui é o pontapé inicial pro Arma 4 Isso sim é notícia oficial Muita gente vem falando aí do DayZ 2, que o DayZ 2 foi oficialmente anunciado e não foi, galera Isso aí é um rumor visto, um documento que vazou aí, mas não tem nada de certeza ainda, tá certo? Conhecendo a Bohemia como eu conheço, eu sei muito bem que esse DayZ 2 aí vai demorar muito tempo pra sair Se sair daqui pra 2025, pode ter certeza que ele vai vir cheio de bug, tá? Todo quebrado Eu acho que esse jogo vai ser um jogo lá pra 2026, finalzinho de 2025, se sair Agora o Arma 4 é certeza, porque quando eles lançaram esse jogo aqui Esse jogo aqui foi lançado como o caminho para o Arma 4 O início da caminhada para o Arma 4 Mais ou menos isso que eles quiserem falar E foi a própria Bohemia que falou, ele fez uma live de lançamento Inclusive no dia do lançamento desse jogo aqui, eu fiz uma live também, simultânea com eles Então o Arma 4 é oficial sim, tá em desenvolvimento O DayZ 2 é só rumor, tá certo? Pode ser verdade, pode não ser, como todo rumor e todo boato Vamos pra play aqui agora que esse mod tá bem gostosinho, mano Se tu achar um carro, eu tô vazado aí, também dá certo E alto, o que é que tu faz agora, mano? Que eu não sei qual é a casa que o maluco tá, mano Eu sei que é aqui perto Ele matou o cara aqui na minha frente, tipo uns 20 metros de mim Se eu tivesse dado vacilo, eu teria morrido também Ele tá em cima de alguma casa aí que tem em dois andares Que ele tem uma visão muito boa daqui Ele comeu o maluco na bala, mano Nenhum cara que morreu aqui apareceu pra mim Ah, tô desmarrado mesmo O cara precisou que me matou Ah, esse é o que o cara tá, mano, ó Achei Ele tá numa dessas janelas aqui, ó O helicóptero tá comigo aqui, o helicóptero Tem um pousado aqui em cima Oh, rapaz, tá lá em cima mesmo Tu passou ali rapidinho que eu vi, misera Agora para pra passar, pra mandar um Uma bala sem Sem rótulo pra tu Agora tem que ser preciso, mano Se eu errar Olha, rapaz Por isso que tu matou o maluco, né, mano Bota a carinha na janela pra ver se tem alguém Olha lá, filho, por favor Você não desça por aqui, ó E vem no corpinho do cara que você matou Não tem nada, ele vai Descer pelo meio da cidade Olha Olha ele querendo aí, moreno Logo, achei um carro Que coisa linda, galera Que coisa linda No primeiro já foi na cabeça, mano Que coisa linda O negócio é ter paciência O cara deu uma paradinha Você podia ter tirado, né É, mas eu quero esperar o melhor momento O melhor momento daqui, o filho Coisa linda Aí tá de carro, que sabe Ele não sabe nem quem foi que matou ele Deve ter tido um susto da pílula Mandei o segundo pra garantir Mas no primeiro ele já tinha morrido No primeiro ele já desligou o HD dele Ele vai dizer Se fosse o Moji, ele ia dizer É hack O carador tá vindo atrás Conseguiu pegar o helicóptero? Não, só tava entrando no copo do outro Tava entrando no piloto não O cara não fez um barulho, mano Vocês escutaram barulho? Nenhum Nenhum E olha que ali o cara faz barulho pra andar, viu Tem uns caras que são mitos mesmo, viu, Gabriel Eu tava no lugar ali, mano O cara não fez barulho nenhum Só escutei a rajada Tenta chegar aqui na casinha Pegando ele, tá indo na sua direção O player? O helicóptero Não, o helicóptero não Tô assistindo o veículo É eu Se for no meu aeroporto, sou eu É, então é tu mesmo Você tá aqui na minha direita, eu acho Vou sair aqui da pista Você escuta aí Tomara que tenha arma aqui O cara que atirou nele saiu daqui, certeza Opa, um AK, escaragar Eu tô numa casinha de caça dessas aqui Vixe, mano, só não tem mochila aqui Eita porra É, tu andando de carro, pô. Tu queria o quê? Me diga aí o que é que tu quer. Cadê o cara? Tá lá na entrada. Tô vendo. Ele tá com o cara do elo, eu acho. Deixa eu ver se eu consigo. Tô pulando. Não, o cara tá nas tuas coxas. Não, não, não. Não vem pra cá, não. Não vem pra cá, não, pô. O cara tá nas tuas coxas, mano. Lá na frente. Tá na tua frente. Doze horas tuas. Ele foi pro muro, pra esquerda. Tu ia morrer. Deixa eu dar uma volta aqui, ver se eu vejo ele. O cara tá com a roupinha clara. Tô atrás de tu. Na frente do carro. Para atirar. Ele tá pegando atrás do muro, ele. É o jipinho? É, ele tá na frente do carro. Tô vendo ninguém. Lá direito do carro, atrás do muro. Ah, tá. Tem um prédio na frente. Isso. Eu acho que ele vai rodir a... O pior é que ele pode pensar que eu sou tu, isso. Eu acho que ele vai pra mim por trás do prédio, eu acho. Você tem contato meu, né? Tenho. Pronto. O cara tá chegando, o cara tá chegando, é? Atira, porra. Calma. Eu não tô vendo ele, não. Eu não tô vendo ele, não. Já foi. Boa. Meu defunto. Era o mesmo? Rapaz. Eu tô nas tuas costas, eu tô nas tuas costas. A ele. Cara, não dá pra te ver, não. Por isso que eu fico achando engraçado como é que aquele cara me encontrou, mano. Oxi, sobreviveu, cara. Me tira do... Morri. Tu morreu pra outro cara? Não, ele se levantou e me matou. Tu finalizou e pensou que ele tava morto. É, vai. Tô vendo ele. Ah, mano, a mira bugou, acredita? Por favor. Taca a porra dele, não tem morrido agora, não. Eu vou lá confirmar. Não vou fazer que nem tu fez, não. É, eu acho que ele vai ter rasgado o cara. Eu tô pronto. Vamos lá, eu quero que ele se levanta agora. Gemelo e gemeu. O que tem que tá rolando aqui? Passou um carro aqui, eu meti bala no dedo, mano. Não tem jeito. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, eu desci aqui na minha frente, vem se lascar aqui Mano, como é que esse cara não morreu? Me diga aí, como é que esse maluco não morreu? Tome, foi só um, agora tem um cara tirando ali de cima dele, ó, é esse cara que eu tenho que achar, ah, mano do céu, tem um cara aqui comigo, dois, e eles não me viram Esse tá limpo, pra não ter achado Tá, como é que joga a granada mesmo, hein? É no G não, ah não, no acesso rápido, eu acho que você bota É, tá deitado ali na pedra, mano, tô arriscando tudo aqui Tomara que o maluco não escuta esse barulho aqui Que eles foram embora Foi embora, ele se agachou aqui atrás da pedra e desceu Depois de alguns minutos, o Gabriel saiu e eu fiquei só Eu tava ouvindo alguns tiros aqui nessa cidade e resolvi me aproximar um pouquinho pra ver o que é que era Cadê você, meu amigo? Tá tirando e some? Foi pra essa direção aqui, ó É, acho que ele foi embora Eu vou também Cara, olha só Onde é que o maluco tava Acho que eu vou descer, ó, é aquele lá que eu tenho que ir Lá tem uma base militar Que o cara tava tentando ontem com os garotos Eu tava indo pra lá Só que eu parei de jogar antes de chegar lá Vamos dar um pulinho pra ver o que é que tem Os caras ficam campeirando ali Eu sei que ele foi embora O que é que é isso? Esse aqui eu não conheço não Estava tendo os tiros silenciados ali E aí 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 e ali dentro cara tem um look muito bom eu espero que me 110 fale bonito aqui mas tá muito longe eu não tenho noção da distância eu não tenho noção da distância nem dá para ver ninguém lá que doideira eu não queria descer porque eu quero testar essa arma aqui na hora de uma precisão na hora de um sacrifício aí que eu precise de uma sniper essa aqui já pode ser uma candidata Opa Mano o problema aqui sabe o que que acontece Ou foi muito perto não tem como você segurar a respiração mano Muito perto de novo Ó não tem como segurar a respiração para estabilizar a mira Tem que ser na raça Feche a porta Morreu Já tava me procurando aqui Mudar de posição Pois é cara era para ter um botão para você prender a respiração e estabilizar a mira né não tem cara incrível não tem Já tentei tudo alt botão direito Shift Ctrl Nenhum funciona E nem tem como você configurar nos Nas configurações do jogo Será que aqui é um lugar seguro aqui para onde eu tô indo? Opa Tiveram os tiros aqui na direita Eu indo para cá Eu tô mais ou menos uns 300 metros de onde eu acertei o maluco Então se ele voltar ele não vai olhar para aquela região E se ele olhar Na verdade ele vai olhar para aquela região e não vai me encontrar Isso que eu quis dizer Caraca Caraca Que meio roubado hein Não dá para ver nada Eles me disseram que o cara tava campeando mais ou menos ali ó Naquela estrada Naquelas pedras Mas eu não tô vendo ninguém Só sei que tem um cara tirando acho que naquela cidade que eu tava Vou sair daqui porque aqui é muito arriscado Pegar as árvores ali é melhor Opa Tem um cara em cima da torre de controle é isso? Colocar 300 metros e mandar Ah mano Tem alguém tirando dele já ó Estabiliza a desgraça Olha só cara como a mira tá balançando Olha só cara como a mira tá balançando Vou agachar aqui para ver se Foi muito perto mano Olha só Nossa que tirambaço mano Morreu Caraca É muito ruim de acertar mano Você não tem noção Com a mira balançando Talvez se eu tivesse deitado fosse melhor Mas aí o capim não ia deixar vê-lo Mas eu acertei mano Gastei bala pra cacete e acertei E a arma é muito silenciosa hein É eu acho que vou sair daqui Vou tentar dar a volta lá pelo outro lado Pra ter uma visão um pouco melhor Porque aqui Eu só tenho a visão da torre E dessa parte da frente Eu quero pegar a parte de trás dessa base Que é o local que os caras estavam camperando ontem Foram duas quilos de longe hein Mais de 300 metros E a arma é boa No primeiro o cara já deita Gostei dessa arma Olha só Em quem eu atirei E acertei E o cara caiu Se desistir fosse assim Vamos mudar de posição Então Obrigado.